Antes do vídeo começar, galera, saiba que você pode ser o próximo zumbi que vai aparecer nos vídeos do canal. Isso mesmo que você ouviu, você vai poder ser o próximo zumbi. Para você saber como é que você vai participar para aparecer nos próximos vídeos como zumbi, você pode ser o próximo zumbi do próximo vídeo do canal. Assista o vídeo completo que eu vou explicar como é que você vai fazer para ser o próximo zumbi do próximo vídeo. Beleza, galera? Assiste o vídeo completo ali. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Gringo Pro Play e, galera, já falta pouco para eu terminar a minha moto, tá? Eu já estou level 67. Apenas está me faltando o garfo e 15 motores, tá? Eu já tenho aqui, ó, super bem encaminhado o cheirador, tá? Me falta só a gasolina, né? Mais 3 chaves, 15 placas de alumínio e 5 motores apenas para eu deixar o cheirador pronto. Vou tentar entregar essa conta, galera, com o cheirador pronto também, tá? A ideia seria essa, né? E agora, galera, a ideia seria qual? Eu ir lá para o Bunker Bravo. É isso mesmo, eu estou indo lá invadir o Bunker Bravo. Quero ver como é que eu vou me sair lá e se eu vou conseguir limpar o Bunker Bravo apenas com uma Glock, né? Que eu estou levando por segurança só, para não perder a viagem. E com dois facão e uma placa de estrada, né? Então tá, vamos entrar aqui, né? Ver a ver se consigo fazer o bug. Que aqui tem um bug, galera. Tem um bug que você vai trazendo de a pouco zumbis, tá? Tem que ir vindo bem devagar aqui, ó. Deixa eu primeiro botar o cartão aqui. Tem que ir vindo bem devagar. Que você vai trazendo de a pouco zumbis, tá? Tentar ver se consigo fazer. Será que eu consigo ir pelo lado e matar algum? Nunca vi ninguém tentando. Será? Só que eu vou ficar no meio desse monte de zumbis, cara. É, sabia. Sabia que ia dar merda. É, não deu muito certo isso aí, não. Caralho, muito zumbi, mano. Vou tentar fazer diferente agora. Tentar ir chamando de a poucos. Que dá de você ir chamando de a poucos, né? Depois que você dá o primeiro hit em algum zumbi. Quando você vai se aproximando devagar. Poucos zumbis vêm, né? Ao mesmo tempo, né? Vamos ver se vai dar. Se a Kephir não arrumou essa merda, eu acho que vai dar. É, eu acho que a Kephir arrumou, cara. Olha as outras. Caralho. Vai vir... Não, vai vir todos os zumbis, cara. Deixa eu botar a arma aqui e dar um tiro em alguma aqui só pra ver. Não, não adianta. Vêm todos os zumbis. É, não adianta, galera. Vai ter que gastar uma Glock no mínimo, tá? Principalmente com esses rápidos ali, ó. E, infelizmente, galera, é... A Kephir tá trolando demais, mano. Vamos relembrar ali todas as atualizações que já teve. A gente já teve o evento do navio. A gente já teve o evento do contrabandista. A gente já teve o evento de Halloween. A gente já teve o evento... Deixa eu ver o que mais. Que eu lembre. O evento dos Raiders, né? Esses eventos agora aqui. Que no começo, até que o evento prestou, né? Só que, como sempre, a Kephir dá um jeito de trolar. E agora ela trolou a um ponto de querer fazer a galera gastar grana, infelizmente, com o jogo, tá? Um absurdo, cara. Custar 300 e pouco de reais essa merda aqui, ó. Um absurdo isso aqui, cara. Isso aqui dá quase metade de um salário mínimo, mano. Não é querer falar mal. É falar a real. Puta merda, mano. Quem é que vai ter uma grana dessa aqui, ó? E o que mais eu fico indignado é que a Kephir são burros, cara. Por que que não botam essa de pedra a 15 reais e a de metal a 50 pila? Que seja 50, cara. Se bem que 50 não é um preço muito barato, mas 50 reais muitas pessoas teriam condições de comprar. Eles querem que a galera não use mod, que a galera não use hack, mas do jeito que eles fazem ali, não tem como, cara. Opa. Acabei dando um vacilo ali. Acabei morrendo ali, galera. Daí eu dei um pausa no vídeo ali pra limpar dados e cachê, tá? Falando em limpar dados e cachê, galera. Eu limpo dados e cachê no mínimo, tá? Por dia, umas 20 vezes. Mínimo, tá? Isso aí é mínimo. Tô falando um número considerável, tá? Então, não é assim, galera. Teve muitas pessoas que já perdeu as contas por limpar dados e cachê. E eu já cansei de falar em todos os meus vídeos. Cansei de falar. Sempre mantenha uma cópia de segurança da pasta do seu jogo. Eu já nem sei quantas vezes eu já falei isso ali nos vídeos, tá? Infelizmente, quem perdeu as contas por limpar dados, limpar cachê, perdeu por burro, tá? Desculpa, mas é a real. Perdeu por burro. Porque a gente avisa. Eu sempre tô avisando. Agora, infelizmente ali que não dá ouvidos pro que o cara fala nos vídeos. A maioria das vezes não é que não dão ouvidos, é que vocês começam a ver o vídeo. E eu tenho certeza que muitos dos que começaram a ver esse vídeo já não estão mais vendo. Começaram a ver o começo do vídeo e pararam de ver. Aí, quando o cara fala algo interessante, algo importante, algo que vai ajudar vocês de alguma forma, vocês acabam não sabendo. Eu tô cansado de ver comentários nos grupos do Facebook, de ver comentários no grupo do WhatsApp. Mas cansado mesmo de pessoas me fazendo perguntas que a resposta para essa pergunta está no vídeo. Está em um vídeo que eu postei há um dia, dois dias atrás, ou está em um vídeo lá que eu postei há uma semana, duas semanas. O problema é esse, que a maioria das pessoas começa a assistir o vídeo e ela para de assistir. Assiste cinco minutos, quatro minutos do vídeo e acaba perdendo muita dica boa. Então, acaba sendo assim complicado. Ai, eu não queria bater no gordo. Acabei batendo no gordo aí. Então, como eu estava falando, se vocês não assistem o vídeo, não adianta depois vir fazer pergunta, galera. Que acaba ficando algo realmente chato isso aí. Porque a maioria das perguntas que me fazem, eu sempre estou respondendo elas nos vídeos. Para quem assiste, né? O vídeo completo. Entendeu? Então, é importante você assistir o vídeo completo. Você entendeu, velho? Que às vezes eu falo algo lá no final do vídeo. Um exemplo agora. O que eu vou falar agora. Essa aqui é a série Conta Nube, Jogador Pro. É nesse vídeo aqui que você tem que deixar a palavra hashtag, sorteio, o seu nome completo. Não precisa ser completo, mas coloca seu nome e o seu número de telefone. E eu tenho certeza que nos comentários desse vídeo aqui, vai ter pessoa perguntando. Gringo, é nesse vídeo aqui que tem que deixar a palavra sorteio. Porra, mano. Não foge, cara. Assiste a porra do vídeo, velho. Aí depois fica ali fazendo pergunta idiota. Desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas é a real, cara. Por que que não assiste a porra do vídeo? Teve um monte de pessoa que naquela atualização perdeu as contas. E perdeu por burro mesmo. Por burro porque eu já cansei de falar nos vídeos. Nunca atualiza o jogo sem antes fazer uma cópia da pasta do jogo. Eu já cansei de falar isso aí. Quem segue meu canal e assiste todos os vídeos sabe disso aí. Então, acaba sendo algo realmente chato isso aí. Mas, faz parte, né? Mas como eu estava falando, né? Com o tempo que eles já gastaram fazendo os eventos, tantos eventos que eles já colocaram. Eles já poderiam ter aberto o piso 4, 5 e 6 do bunker. Eu tenho certeza disso aí. Eu não sou programador, eu não trabalho lá dentro da Kefir. Mas se eles tivessem pegado todo esse tempo. E em vez de lançar essas atualizações de merda que eles já lançaram. Que até agora a única que prestou foi a do navio e a do Tom. Eu tenho certeza que eles, com esse tempo ali, investindo no piso 3. 3 não. No piso 4, 5 e 6 do bunker. Os pisos já estariam abertos. E a galera ficaria mais entretida dentro do jogo. Eu acho que dá pra entender, né? Mas, infelizmente, não. Eles ficam focando em coisas que, de repente, às vezes, nada a ver, cara. Colocam esses eventos aí que duram, no máximo, uma, duas semanas. Que foi o máximo que eu já vi um evento durar, né? E depois vem aí querer que o povo não reclame. Que os jogadores não reclamem, né? Oh, pula isso aqui, ó. Oh, pula, olha só. Até bom, pode pular. Então, infelizmente, ali, a Kefir acaba trolando demais o jogo. Acaba trolando com atualizações ali que não estão prestando muito. A real é essa. E quem tá jogando e quem tá indignado sabe que eu tô falando a real. Mas faz parte, né? Espero que ninguém se ofenda. É apenas uma crítica. É apenas a minha opinião, né? Como eu sempre falo nos vídeos, ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião. Mas, é o que eu penso, né? E eu tenho certeza que a maioria concorda com o meu jeito de pensar. Espero que tenha ajudado algum jogador novo. Desculpem que eu não tô trazendo vídeos tão seguidos. É que acaba sendo um pouco complicado gravar vídeos. Se não tem muita coisa pra fazer, né? E, sinceramente, tá? O evento da Mula, eu não vi nada de interessante nesse evento. Pelo menos na primeira fase do evento ali, né? Pode até ser que eles lancem algo ali, de repente, diferente, né? Parece que vai ser lançado um novo zumbi, né? Agora sim vai ser novo. Tipo um outro zumbi cego. Pelo que vi, né? E aí pode ser que realmente acabe a segunda parte do evento sendo melhor do que a primeira. Porque essa primeira parte, galera, nada a ver, cara. Nada a ver mesmo, tá? Eu sei que todo mundo tá reparando na imagem do zumbi lá embaixo. É, sou eu, tá, galera. Essa foto é minha, tá? E todo mundo geral vai perguntar. Ah, qual é que é o programa esse aí? Qual é que é o programa? Qual é que é o programa? Eu vou dar a chance pra que em todo vídeo meu, alguém apareça com essa foto de zumbi. Mas pra isso acontecer, galera, eu preciso do seguinte. Eu preciso que você pegue, bata uma foto sua, de frente, tá? Dos ombros pra cima. A foto não pode ser de muito perto, tá? A foto tem que ser um pouco de longe. E você vai me mandar essa foto pelo grupo do Facebook, tá? A foto tem que ser mandada pelo grupo do Facebook. Então, se você não faz parte do nosso grupo do Facebook, entra lá. O link do nosso grupo vai estar na descrição do vídeo ali. Essa foto, galera, tem que ser dos ombros pra cima. Não pode ser foto muito perto, tem que ser um pouco longe, tá? E o fundo dessa foto tem que ser em algum lugar em branco. Pode ser dentro de um banheiro, pode ser atrás de alguma parede de uma cor única. E tem que ser em um lugar iluminado, tá? A foto tem que ser clara. Não pode ser foto escura ou com qualidade muito ruim, tá? Tenta me mandar uma foto de perfil, de frente, o melhor possível que vocês consigam bater, tá? A foto tem que ser nesse tamanho ali. Aí vocês vão mandar pro grupo do Facebook. Entra lá e me manda via mensagem privado, beleza? Não adianta postar no grupo do Facebook. Tem que me mandar no privado. Entra no meu privado e manda a foto. Eu vou pegar todo o vídeo meu e eu vou escolher uma foto. E essa foto vai ir pro próximo vídeo. A foto vai ficar rolando como tá rolando a minha foto ali. O vídeo inteiro, tá? Inteiro mesmo. Vai ser top demais. Pra você participar, você tem que pegar no mínimo 20 amigos, contatos seus. E você tem que adicionar no nosso grupo do Facebook, beleza? A foto que for aparecer no próximo vídeo, você tem que ser inscrito no canal. Você tem que estar no nosso grupo do Facebook, logicamente, né? Se você gostou da ideia, deixa o seu comentário, tá? E deixa muito like no vídeo. Compartilha o vídeo com os seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro dos novos vídeos do canal. E até o próximo vídeo, galera. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho